E para entendermos esse contexto, vamos ler a partir do versículo 6, do versículo 6 ao versículo 11, do capítulo 1 de Atos, e assim está escrito. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos feitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Então, este Jesus, como está aqui na tradução Revista e Corrigida, de João Ferreira de Almeida, porém, no original, provavelmente foi Iashua, ou Iarushua. Este Iarushua, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu ouviste-es ir. Então, temos que estes dois anjos, ou varões, como está descrito aqui, eles disseram que ele voltará, da mesma forma que todos ali viram subir, viram o mestre subir. Ele voltará a partir das nuvens do céu. Muitos falam que, se Cristo voltasse, o povo hoje está tão maligno, que o crucificariam de novo. Já ouviram esse ditado? Mas, é porque eles não entendem essa passagem bíblica, porque ele virá da mesma forma que os apóstolos viram ele subir. E todos os seus discípulos, ali naquele momento, eram 500 irmãos aproximadamente. Então, temos que estes dois anjos testemunharam isso. E o próprio Salvador, nosso amado Salvador e Messias, ele falou que voltará outra vez, e com poder e grande glória. Sobre as nuvens do céu. Exatamente como os anjos falaram aqui. Porém, quando ele subiu, ele subiu de uma forma secreta, somente para aqueles que acreditavam nele. Ele subiu na ascensão, onde só pessoas que criam nele, acreditavam nele, viram ele subir. E quando ele voltar, será de forma pública, para todos verem. Porque todo o olho o verá. E haverá um arrebatamento dos salvos. Uma ressurreição dos salvos que partiram, e dos que estiverem vivos que são salvos. Lavados e remidos no sangue do cordeiro. Porém, a maioria não entende isso. Acha que ele voltaria como um ser humano comum. Apareceria no mundo, em algum lugar. Porém, ele mesmo disse, no livro de Mateus capítulo 24, Dos versículos 4 e 5, o seguinte. E Jesus e Yahushua, respondendo, disse-lhes, Acautelaivos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, ele virá, como o anjo falou, que ele virá. Da forma que eles viram ele subir os seus discípulos, Ele voltará desde as nuvens do céu. Então, ele fala aqui, o nosso Salvador diz que, É para todos nós, nos acautelar, que ninguém nos engane. Ninguém nos engane. Porque muitos virão dizendo que é o Cristo, o Messias, De uma forma hebraica, o Mashiach, o Ungido. O Cristo é numa forma grega, Que eles traduziram, dando o sentido de Ungido também. Porém, no hebraico, e de uma forma portuguesada, é Messias. Então, ele fala que muitos virão dizendo que é o Messias, ou o Cristo. E é para nos acautelar disto. Então, entendam que, nenhum que aparecer aí, dizendo que é o Messias, ou o Cristo, Será ele, porque ele virá desde as nuvens do céu. Então, qualquer um que apareça por aí, Seja ele perseguido, crucificado ou não, como alguns falam, Não será o verdadeiro Mestre. O nosso verdadeiro Salvador. Porque, provavelmente, ele trará uma espécie de interpretação A favor do Espiritismo e da Reencarnação. Reencarnação não existe. A luz das Escrituras Sagradas. Reencarnação não existe. E um outro entendimento também, é que ele volte de uma forma espiritual. Porém, ele não vai voltar de uma forma espiritual. Porque, de uma forma espiritual, ele já veio como o consolador no livro de Atos, capítulo 2. E ele mesmo testificou isto no versículo 5 do livro de Atos, da leitura que fizemos. A partir do versículo 6. Porém, vamos ver agora, a partir do versículo 5. Porque ele mesmo testifica que essa vinda espiritual viria, porém, não era a sua segunda vinda. Era a vinda espiritual do Espírito Santo, o consolador, que ele nos prometeu. No versículo 5 está assim. Por que, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Por isso que ele falou para ficarem em Jerusalém, até que do alto viesse o Espírito Santo. E eles fossem batizados com poder. Com poder do alto, com o consolador. Então, temos que, aqueles que falam, geralmente são pessoas daquela denominação chamada Testemunhas de Jeová, entre outras, no Espiritismo, acreditam em uma vinda espiritual. Porém, não será somente uma vinda espiritual. Ele virá outra vez, de uma forma física, com poder e grande glória. Embora seja espiritual essa vinda também, será física, para todo olho ver, em seu corpo físico e mortal, ressuscitado e glorificado. E por isso que no livro de Mateus 24, capítulo 24, onde lemos, a partir do versículo 23, ele diz o seguinte. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e todo olho verá. E deu esse exemplo de um relâmpago que brilha do oriente até o ocidente. Porque, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, não acrediteis quando disserem, ó, o Messias está no deserto. Ó, o Messias está dentro de uma casa. Não acrediteis. Porque, se não fosse assim, ele não teria dito. Por isso, ele pede no início, nos versículos 4 e 5, para que todos nós possamos nos acautelar de todas essas coisas e esses eventos que ocorrerão. Temos que já vieram vários falsos cristos, porém, virão muitos mais. Muitos falsos cristos vão querer dizer e apontar realmente que tal abominação é o anti-Messias. E que eles são o verdadeiro Cristo que voltou, ou Messias que voltou. Porém, serão falsos Messias e falsos cristos, falando de um anti-Cristo, ou anti-Messias. Mas ambos serão falsos e mentirosos, porque não vieram com poder e grande glória desde as nuvens dos céus. Então, entendam isto. Porque Yahushua voltará com poder e grande glória desde as nuvens do céu. E no Evangelho de João, o Yohanan, no hebraico moderno, no hebraico arcaico seria Yahuhanan. Mas no hebraico moderno é Yohanan. Então, vamos ver no capítulo 14, nos versículos 2, 3 e 4, onde está assim. Então, temos que ele prometeu vir outra vez, por segunda vez. Quem disse isto? O nosso Messias Salvador, o Redentor. Então, que a Eterna abençoe a todos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Marque o sininho para receber as notificações dos vídeos. E até os próximos estudos. Compartilhe e dê a conhecer essa fonte de estudos sobre as Sagradas Escrituras. Shalom e até uma próxima vez. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.